Natalia, tua safada, mas que coisa absurda Quebrou a cama da velha tentando Pula, 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 pula Quebrou a cama da velha tentando Pula, 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 pula Mas, mas que coisa absurda Pula, 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 pula Pula, 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 pula Manda no peito que o pai é o toque Na tal, tá ligado na cidadão Que tu tá na favela, não fica em choque São teu filho, é forte Se esvona que eu tô com a naminha, tirando o imbala Quem me viu, quem me viu mentiu, invejosa a fumaça subiu Borrachada queimando, assaltando o gado, negaro, poda me arrimiu Borrachada queimando, assaltando o gado, negaro, poda me arrimiu DJ Kinox, eita porra Quem me viu, quem me viu mentiu, invejosa a fumaça subiu Borrachada queimando, assaltando o gado, negaro, poda me arrimiu Borrachada queimando, assaltando o gado, negaro, poda me arrimiu Quem me viu mentiu Ela queria baforar, na hora do sexo Eu comprei lança pra ela, porque ela é meu pente certo Mas ela não larga a lata, tá parecendo criança Tá numa brisa, tá batendo o óleo Porra até na transa Você é no lagunza 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 Na brisa que é bom Nós japonesinhos Vamos dar ali DJ Kinox Tá balando Eita porra 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 Pedir pra sentar de graça Ela me xingou Pilantragem Dá uma sentada de graça Dá uma queicada de graça Eita porra Onde ele se diga, eles tensam, o fogo dele é o meu Deve dar uma centoalha, onde ele ir com a tesoura Onde ele tem uma centoalha de cance, ele tem uma quinta Ele tem uma mamada de cance, ele tá perdendo Onde ele se diga, eles tensam, o fogo dele é o meu Deve dar uma centoalha, onde ele ir com a tesoura Sem tua nudidade, 24k de ouro O Patinhas é o caralho mesmo, conquisteu tesouro A vida tá demais, ai, nós perde, elas faz, ai Notas só em euro, mas as putas são reais, ai É bunda demais, pai, nós bate, ela adora Mas esse é o de Dick Knox, sucesso com a mulherada A vida tá demais, ai, nós perde, elas faz, ai Notas só em euro, mas as putas são reais, ai É bunda demais, pai, nós bate, ela adora Fez, ai, a mista e dança um setinho, já disparou A vida tá demais, ai, nós perde, elas faz, ai Notas só em euro, mas as putas são reais, ai É bunda demais, pai, nós bate, ela adora Fez, ai, a mista e dança um setinho, já disparou Mas esse é o de Dick Knox, sucesso com a mulherada Se você fica cansada, você desce e para um pouco Você desce, 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 você desce e para um pouco Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez, fica de novo Fica uma vez, fica de novo Embrazamento aqui no baile das piranha com os envolvidos Joga pra feiti pra trás e gosta do mal contigo Fica uma vez, fica de novo Senta, 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 senta novamente Tinha comer no beco, eu acho sara Vamos piá-la pro meu acolhego Tinha comer no beco, eu acho sara Vamos piá-la pro meu acolhego Meu senhor, Knox, tu me fode, cara Tu me afeta Tô foda Tinha piranelinha Tô cabelo, seus pé 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 treco Tinha piranelinha Tinha cabelo, tem que eu te comer no beco Eu acho sara Vamos piá-la pro meu acolhego Tinha comer no beco Eu acho sara Vamos piá-la pro meu acolhego Cê quer pé pé treco Tinha piranelinha Tinha cabelo, seu pé treco Tinha piranelinha Tinha cabelo, seu pé treco Atenção, menina Começou o aquecimento Atenção, menina Começou o aquecimento Todas meninas descendo, descendo Todas meninas subindo, subindo Mas esse é o Didi que nota Tu cê suca a mulherada Todas meninas descendo, descendo Todas meninas subindo, subindo Todas meninas descendo, descendo Tinha de lado ela vai contrair Todas meninas descendo, descendo Todas meninas subindo, subindo Todas meninas descendo, descendo Tinha de lado ela vai contrair Aquecimento pra espirar Pra todas as gostosa, só droga, cachaça Só cachaça e droga Aqui esse dedo posso virar Pra todas as gostosa Só droga, cachaça Só cachaça e droga Só droga, cachaça Só cachaça e droga Só droga, cachaça Só cachaça e droga Quedas meninas descendo, descendo Puta as meninas, subindo, subindo Puta as meninas, descendo, descendo O baladinho dela vai contrair Puta as meninas, descendo, descendo Puta as meninas, descendo, descendo O baladinho dela vai contrair Bota, 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 bota Bota, 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 bota Eita porra Errou dos baile, lança um novo aquecimento pras piranha Com a Checa vai se envolvendo, aquecendo Rebola com pau lá dentro, ela pedindo Pra ficar com a Checa dentro, ela pedindo Pra ficar com a Checa dentro Errou dos baile, lança um novo aquecimento pras piranha Com a Checa vai se envolvendo, aquecendo Rebola com pau lá dentro, ela pedindo Pra ficar com a Checa dentro, ela pedindo Pra ficar com a Checa dentro Aquecimento pra safada que tá no baile de rua Tá chapada de chevette, louca coisa e cê minua Desce com bumbum maluca, sobe com bumbum maluca Desce bem pro terror nos baile joga O capo de fusca, desce com bumbum maluca Sobe com o bumbum maluco, desce bem pro terror dos painéis joga, um capô de fosco Desce com o bumbum maluco, sobe com o bumbum maluco Desce bem pro terror dos painéis joga, um capô de fosco Aqueceu e agora vem com a tcheca DJ Kinox Eita porra Aqueceu e agora vem com a tcheca, cima da pireta Aqueceu e agora vem com a tcheca, cima da pireta Aqueceu e agora vem com a tcheca, cima da pireta Ela joga pro terror dos painéis, ela joga a poupa, treme e aquece Ela joga pro terror dos painéis, ela joga a poupa, treme e aquece Meu senhor Kinox, tu me fode cara, tu me foda Joga o cu, joga o peitinho, o sedia desce, desce Joga o cu, joga o peitinho, o sedia desce, desce Joga o cu, joga o peitinho, o sedia desce, desce Ela tá querendo o chefe, mas antes de dar, ela aquece Ela tá querendo o chefe, mas antes de dar, ela aquece Ela roça na pica, na pica ela desce, mas quando ela desce, ela paga um boquete Elas que é o site Marconex Que só lança as puras Que só lança as puras Que só lança as puras Mais uma exclusiva do B.J. Oficial Ritmo dos Mega B.J. Kinox